E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui em sua versão de décimo aniversário, Ascension. Lançado no Brasil pela Grok, do designer Justin Garry. É um jogo de 1 a 4 jogadores, e cada partida vai levar ele no máximo 30 a 45 minutos. Ele está categorizado como jogo família, e as mecânicas são Compra aberta, construção de baralho, bolsas e peças, gerenciamento de mão e solo. Qual é a pegada do Ascension? Ele é aquele deck build tradicional, tanto que ele pode ser considerado um clássico. A partir dele, várias mecânicas, ele serviu de mecânica pra vários jogos que estão bombando aí no mercado. Então é um deck build básico, aonde os jogadores seriam magos, e você vai gastando seu poder de mana e de combate pra recrutar novos heróis, comprar equipamentos e atacar os monstros, ganhando ponto de vitória, e obviamente vencendo quem tem mais ponto de vitória no final. Então essa é a pegada do jogo deck building clássico. Mas antes de mostrar as regras e falar um pouco mais do jogo pra vocês, eu quero falar o seguinte, você pode fortalecer a nossa criação de conteúdo, se tornar um apoiador do Aftermath. Na descrição do vídeo tem o link pro LivePix, lá você vai escolher um dos três planos e fortalecer a gente. Lembrando, assim que você se tornar apoiador, entre em contato comigo, que eu vou te botar no grupo do WhatsApp exclusivo pra quem apoia o canal pra gente bater papo, e você estará participando de sorteios mensais pra quem é apoiador do canal. Então cogite aí pra fortalecer a nossa criação de conteúdo, e vamos entrar nesse grupo do WhatsApp pra bater aquele papo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares, a Alquimista dos Jogos, essa loja online maneiríssima, irada, que tem um estoque de jogos absurdo, onde você vai escolher o seu jogo, a equipe do Duda vai montar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gurira 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar naquele mipple feio, e ele ficar bacana nas fotos que você for tirar. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, pra dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele Jogão da Confiança, partiu o bloco dois. Vamos lá, como é que funciona o Ascension. Você vai ter esse tabuleiro central, onde você vai botar o deck das cartas, vai abrir as cartas do topo aqui, essas seis cartas do topo, vai colocar a reserva de pontuação, de acordo com o número de jogadores, e aqui as cartas básicas que você pode comprar, que é o Místico, Infantaria Pesada, e o Cultista pra você poder bater a toda hora. Você vai ter um deck com dez cartas, cinco vão ficar pra compra, e cinco vão vir pra sua mão. Então essas cartas aqui, ó, estão na minha mão, vou deixar aqui pra facilitar a minha vida, beleza? Então, ó, na minha mão eu tenho duas milícias e três aprendiz. Quando chegar a minha vez, eu resolvo o seguinte, eu baixo as minhas cartas, escolho se eu vou bater no monstro do cultista que tá ali, ou outro monstro disponível, tem esse aqui, ó, erro de criação, mas ele tem quatro de porrada, eu só tenho dois, não adianta nada. Ou eu gasto o mano aqui do aprendiz, pra comprar cartas novas, tá? Eu posso fazer isso quantas vezes quiser, na ordem que quiser, eu posso bater, comprar a carta e depois voltar a bater, não tem problema nenhum, tranquilo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, esse dois de porrada aqui, vou dar no cultista, e eu ganho um ponto de vitória, que é aquela estrelinha ali, ó, eu pego esse ponto de vitória, ponho pra cá. Agora eu tenho três, eu vou escolher o que eu vou comprar. Aqui a gente tem as cartas de herói, a carta de herói você compra, põe no seu descarte, beleza? Em dado momento ela vai voltar pra sua mão, você vai baixar e vai fazer o efeito dela. O monstro, por exemplo, se eu tivesse quatro aqui, de bater, eu poderia matar esse monstro aqui. Quando eu mato ele, eu ganho a recompensa, ele diz ali embaixo, a recompensa dele, nesse caso são quatro pontos de vitória, e eu posso banir uma carta da linha central, ou uma carta da minha pilha de descarte. Então eu posso tirar uma carta daqui, jogar pro vazio, ou pegar do meu deck, e jogar pro vazio também. Beleza? A carta de monstro, você matou meu amigo a vaza, sai daqui, vai chegar e entrar uma carta nova no final. Aqui outra carta de herói, mas tem um outro tipo de carta da minha, chamada de construto. O construto que você compra normalmente, igual a qualquer outra carta, ela custa três ali, eu vou chegar e vou comprar. Eu compro ela, ela vem pro meu descartezinho aqui, fica aqui de boa, beleza? e eu vou continuar jogando. Então eu fiz aqui, comprei, peguei. Quando acabou a minha mana e minha batida, o que eu tenho de ataque, eu pego tudo isso, jogo aqui no descarte, meu descarte agora é esse aqui, tranquilo, e agora eu vou pegar as cinco cartas do topo aqui, essa é a minha nova mão, que são cinco manas, dessas dez cartas que você começa, duas cartas são de milícia, e oito cartas são de aprendiz. Aqui, vai repor, vai pegar uma carta do topo, vai pôr aqui, viúva corrosiva, outra carta de mustro, e você vai passar pro outro jogador, outro jogador vai jogar até voltar pra você. Quando voltar pra você, tu vai chegar aqui, baixar as cartas e vai fazer. Então vamos supor que eu vou pegar aqui, esse herói iluminado aqui, eu compro duas cartas, ele custa cinco, ele vem pro meu descartezinho aqui, beleza? Essa mão vem pra cá, descarta também, não tem mais cartas pra comprar, mecânica padrão de deck building, vou embaralhar meu descarte, e vou comprar mais cinco cartas, pra poder continuar jogando. Então, acabou a pilha de compra, embaralhou o descarte, segue o jogo. Vamos colocar outra carta aqui agora, colocou aqui, vai passando pros outros jogadores, e vai jogando. Segundo a minha vez de jogar, aí na minha mão tem isso aqui, um construtor, três aprendiz, e uma milícia. Uma milícia eu não consigo fazer nada, porque não tem nada pra bater aqui de um. Beleza? Mas o construtor baixou, e ele fica na minha mesa. Toda carta de construtor, quando você joga, ela não vai pro seu descarte no final da rodada. Você deixa aqui, que ela vai te dar alguma bonificação nas próximas rodadas. Esse três aqui, de aprendiz, eu vou comprar um místico, que dá mais dois de mana, e aqui bate um só, não serve nada. Pego isso aqui, descarto essas cartas aqui, beleza? Essas aqui vão embora, mas o construtor fica. Vou chegar aqui, vou comprar mais cinco cartas, uma, duas, três, quatro, cinco. É com isso que eu vou jogar, na próxima rodada. O jogo vai se repetindo assim, até acabar, as fichas de poder, que são os pontos de vitória aqui. Quando acabar, vai dar o trigger de game de game, vai terminar o jogo, tá? Se algum jogador jogar, e ganhar mais pontos de vitória, mesmo no tendo aqui, você vai pegar ponto de vitória extra, e vai dar pra esse jogador, até terminar a rodada final, e ganha quem tiver mais pontos de vitória. Qual é a minha dica, pra quem vai jogar Ascension, pela primeira vez? Gente, é um deck building, com aquele esquema, de você ter que ter recurso de mana, e de ataque, de porrada, tá? Então você tem que saber equilibrar isso. No início, você vai meio que pegar as cartas básicas, pra uma carta passar a valer dois, de mana, pra uma carta passar a valer dois, de ataque, de porrada, porque você precisa fazer o seu deck girar rápido, pra poder fazer as coisas acontecerem. Então se você investir em cartas muito altas, você vai ficar dependendo daquela carta vir, pra poder fazer alguma coisa bacana. Então a dica que eu dou é, vai devagarzinho na maciota, pega as cartas básicas pra comprar, depois que vai ficar bacana, vai começar a comprar as cartas pesadas. E lembrando, durante o jogo, você pode limpar o seu deck. Tem cartas que você tira do jogo, cartas que estiverem no seu descarte, ou na sua mão, e isso é interessante também. Você vai se desfazendo delas, vai ficando com o deck mais enxuto, pra bater mais, ganhar mais pontos de vitória, e vencer o jogo. Então fica ligado nisso no início. E o que eu achei do jogo? Pra começar, rapaziada, a minha nota é 8.1. E por que do .1? Vamos lá. 8. Porque o Ascension é um deck building clássico, ele tem uma importância absurda no cenário, porque vários jogos, que foram lançados mais recentemente, são baseados na mecânica que ele trouxe pra cá. que o Ascension lançou. Então, ele entrega, e ele é responsável de muita coisa bacana que você joga hoje. O Clank, por exemplo, é chupinhado dele. A diferença do Clank... Do Clank? A diferença do Clank é que o bonequinho vai andando no labirinto lá. No resto, é cópia do Ascension. Sacou? Então, esse jogo clássico, ele leva um ponto a mais por causa dessa importância. Então, a minha nota é 8.1. Pela importância que o Ascension tem no mercado, pelo que ele trouxe pra gente poder conhecer e gerar outros jogos, será que o Clank existiria se o Ascension não tivesse existido lá atrás? Isso é uma parada que a gente tem que pensar também. Mas, enfim, pra muita gente nova no hobby, vai falar assim, ah, jogo repetitivo, ah, isso eu já conheço e tal. Porque já chegou num momento que tá tudo mastigadinho. Já tá com um monte de joguinho bom ali, jogo bonitinho, redondinho, com essa mecânica. Pra galera mais da antiga, quando a gente deu de cara com isso, isso era sensacional. Por isso que eu falo que eu corrigi um desvio de caráter meu ter jogado Ascension recentemente. Porque todo mundo que eu conheço das antigas fala, ah, meu irmão, tinha que ter jogado Ascension, tem que conhecer Ascension, como que ele é maneiro e tal, gostoso e tal. E que vários jogos foram baseados nas regras básicas, na regra básica do Ascension. Então ele merece o respeito e a atenção da galera. Eu, Fabrício, gosto da mecânica de deck building e ele entrega um jogo de deck building bacana em 30 minutinhos, 45 minutinhos, e é muito rápido. É muito dinâmico. Essa corrida, esse combate pra ver quem pega mais fichinhas de poder o mais rápido possível, é bem legal, é bem gostoso de jogar. Então você não dá pra comparar ele com deck building mais elaborados, que vão levar ali uma hora, uma hora e vinte pra jogar. Esse é um deck building enxuto, seco, pra ser jogado em 30, 45 minutos. Então eu gosto dele, ficarei com ele na minha coleção pra isso. Pra quando eu tiver um pouco tempo, quero jogar um deck building, pego Ascension. Setup ridiculamente rápido, explicação de regra, tranquilinha, gameplay, fluke, é uma beleza, e ele consegue preencher esse espaço. O ponto negativo dele, é uma edição de 10 anos, tá bem trabalhada, tá com caixinha, tudo bonitinho e tal. Só que ele tem muita expansão, e ele tem que correr atrás pra conseguir essas expansões. O espaço da caixa é grande o suficiente pra você poder colocar tudo lá dentro. Então, pra aquela galera que tem a fórmula, Fear of Missing Out, que quer ter o jogo e todas as expansões, talvez isso seja o ponto negativo dele pra galera que fica mais ansiosa em ter tudo de um jogo, tá? Tem que lembrar que ele não tem 10 anos, ele tem 12 anos, ele é de 2012 ou 2011, deixa eu ver aqui. Ó, tá aqui, o Ascension normal, o básico, o primeiro, é de 2010. Então, é uma edição de 10 anos que já foi há 4 anos atrás. Então, tem 14 anos que o Ascension foi lançado. Então, tem muito conteúdo que a galera vai querer correr atrás, pode não conseguir achar e ficar frustrado por causa disso. Então, isso pode ser um ponto negativo. Um outro ponto negativo é que, se você tiver numa mesa com pessoas novatas, elas podem começar, novata que eu digo é que joga de um tabuleiro de uns 5, 6 anos pra cá, elas podem começar a reclamar que o jogo é muito bobo também, tá? Teoricamente, não tem nenhum problema no jogo, assim que eu posso falar, ah, isso é ruim no jogo. Porque ele é muito seco, ele não tem, ele não tem como se arriscar a fazer alguma coisa errada. ele entrega ali o deck build cruzão pra você ter a experiência de comprar a carta, descartar a carta, pega, embaralha, compra, joga, compra as cartinhas ali, vai evoluir o seu deck pra poder ganhar os pontos de vitória. Então, não tem nada muito, assim, característico de isso é um defeito. Eu, Fabrício, ficaria preocupado se eu fosse um cara que quisesse ter tudo no jogo pra procurar as expansões aí que tem, ó, só de expansão do primeiro aqui, deixa eu botar o que eu já tô velho, então aí são 34 expansões, né, além de parte é muito de cartinha pra colocar e tal. Então, a rapaziada aqui que fica muito tensa de querer ter tudo pode ficar meio perdida na festa aí e ficar meio ansioso pra poder ter tudo. Então, deixa de lado essa parada, curte o Ascension, joguinho rápido, honesto, muito jogo de deck build que você gosta hoje em dia, você gosta por causa dele. Se não fosse ele, tu não tinha esse teu jogo de deck build aí preferido. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, lembrando, estamos participando do prêmio Ludopedia, na descrição do vídeo tem um link pra você poder votar no Aftermath, no prêmio Ludopedia, na categoria mídia, mídia audiovisual e mídia social, tá tudo aí na descrição, fortalece nós, tem um link pra poder comprar o Ascension também, é uma maneira de você ajudar o Aftermath caso você não consiga virar assinante do canal, beleza? Beijão, forte abraço, tamo junto, até mais.